Esse é o show incondicional, espero que vocês se divirtam essa noite tanto quanto nós nos divertimos aqui em cima. E enfim, é isso. Até já. Simplesmente posso esperar, aqui por você, uma eternidade, uma tarde inteira. Simplesmente posso encontrar, qualquer distração, ruas da cidade. O resto de uma feira, com uma tábua só pra te perder, enquanto eu olho os aviões. E nada deveu, não vi nenhum sinal. Simplesmente posso esperar, simplesmente posso esquecer. Da guerra ou da paz, por ver que ele tá aqui, uma tarde inteira. Simplesmente posso contar, as nuvens no céu, rosto na graça, flores dessa praça. Simplesmente posso contar, as nuvens no céu, rosto na graça, flores dessa praça. Simplesmente posso contar, as nuvens no céu, rosto na graça, flores dessa praça. E agora é você quem me espera. Simplesmente posso esperar A rua com você Uma cidade Uma tarde inteira Simplesmente posso encontrar Qualquer estação Ruas da cidade O resto de uma feira Eu vou com uma casa Só pra te perder Enquanto volto os aviões E nada derrubar Eu não vi nenhum sinal Simplesmente posso esperar A terra em citar Um recado da tarde Uma simples saudade Que você vai sentir Quando senta a sua mesa Uma simples certeza Que agora é você que espera A terra em citar Um recado da tarde Uma simples saudade Uma simples saudade Que você vai sentir Quando senta a sua mesa Uma simples certeza Que agora é você que espera A terra em citar Uma simples saudade A terra em citar A terra em citar A terra em citar